Bom, pessoal, para fazer a nossa sementeira, o nosso mudário, da forma que vocês quiserem chamar, o que a gente precisa? Copinho de café, aqueles copinhos descartáveis, talvez seja a coisa mais barata para fazer isso. Sempre com um furinho, tá vendo? Aqui o furo. Terra, que a gente compra em floricultura, né? Terra vegetal. E, claro, as nossas sementes. Vocês vão escolher a semente que vocês quiserem. Bom, o que nós temos que fazer? Eu já até comecei aqui, ó. Vou colocar terra nos copinhos, mas eu vou fazer isso e daqui a pouco eu volto. Até mais. Pessoal, já coloquei terra, né? Tanto nos copinhos quanto naquela embalagem plástica. E agora nós vamos molhar, deixar úmida essa terra. Tô usando um borrifador para ficar mais fácil, né? Não encharcar. É só para deixar úmida realmente. E agora nós vamos pôr a semente na terra. Eu vou usar essa de tomatinho cereja aqui. Ó, eu pus aqui para vocês verem as sementinhas, tá? Então, nós vamos colocar duas sementinhas em cada copinho. Colocamos a semente. Agora, com uma peneirinha velha, nós vamos... Peneirar um pouquinho de terra em cima dessa semente. Tá? Eu ainda vou fazer isso daqui. Não vou ficar peneirando, né? Para vocês não ficar olhando isso. Depois que peneirou a terra por cima, a gente vem com o borrifador e dá mais uma espirradinha de leve. E agora, é só esperar as nossas plantinhas brotarem. Quando elas estiverem com mais ou menos 10, 11 centímetros, tá na hora de escolher qual que tá mais forte e colocar no vaso definitivo. Bom, para vocês verem como é que brotam as nossas sementinhas. Aqui eu tenho couve, tenho alface e tenho chicóia. Então, para vocês verem que realmente funciona, tá? Pessoal, voltei rapidinho porque eu esqueci de comentar uma coisa. É sempre bom vocês colocarem a data, tá? De quando vocês plantaram a semente para saber quanto tempo ela vai levar para germinar. Então, ó, eu coloquei na própria embalagem da sementinha. Eram três tipos que eu tinha diferentes já abertas que eu coloquei aqui. Ou então, uma plaquinha. Dessas plaquinhas de plástico próprias para esse tipo de anotação. Bom, agora sim. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.